Oi gente, estou aqui fora hoje porque eu vou fazer uma coisa que a gente come muito aqui em Portugal que o nome é Francesinha, então hoje vai ser a noite da Francesinha, eu vou no mercado agora vou comprar as coisas necessárias, o que é preciso para a gente fazer, então deixe seu like, se inscreva no canal me siga aí no Instagram que vai estar passando aqui embaixo, quem é novo por aqui seja bem-vindo Oi meu nome é Miria e eu moro aqui em Castelo Branco, Portugal, gente chegamos aqui no mercado e vamos pegar aqui as coisas e lá em casa eu mostro tudo o que eu peguei, tá bem? Gente, não cheguei no mercado e eu comprei o pão de forma que vai precisar, comprei fiambre, o fiambre foi R$ 2,25 que fiambre aqui é presunto no Brasil, aí R$ 2,25, o queijo foi R$ 1,52, essas coisas aqui é muito barato aqui aí comprei esses ovos, tá na promoção, aí eu comprei no Oxitudo, aí comprei bife, precisa de bife, comprei dois coisinhas de bife a batata fritar, batata frita e comprei o molho, o molho eu sei fazer, mas já comprei pronto, que dá menos trabalho, né? é molho para francesinha, então, e uma linguiça também que a gente coloca, mas eu não comprei porque aqui em casa tem essas coisas aqui, eu não vou mostrar a notinha, a notinha tá aqui, mas a notinha deu 28 euros porque eu comprei outras coisas mas o que eu vou precisar para francesinha foi 18 euros, o que eu gastei foi 18 euros então vamos começar, gente, agora eu vou temperar o bife, o bife eu vou colocar alho um dente de alho no bife, normal, para temperar vou colocar pouco alho, eu gosto bastante de alho, mas eu não vou colocar muito alho não porque esse aqui é para comer tudo junto, no pão, com molho o molho tem que ser aquecido, quando está fervendo que é bom aí temperar aqui o bife, já coloquei ali o óleo da batata para esquentar a frigideira também do bife, já está ali para fritar e depois que tiver frito o bife, aí é só montar a francesinha vou colocar um pouquinho de manjericão e sal pegar com o meu mesmo sal, um pouquinho de sal a noite da francesinha hoje francesinha portuguesa já está temperado aí eu só vou ajeitar aqui as outras coisas para poder começar a montar gente, já está tudo aqui adiantado que eu adiantei, fritei o bife o molho ainda está aqui aquecendo e as batatas já vou tirar que estão boas aí enquanto eu tiro aqui as batatas assim que eu terminar eu já começo a montagem ali para vocês verem como é que é então, tirar aqui as batatas já estão ótimas tá aqui desligar o fogo só colocar um salzinho essa comida é uma janta não é lanche não, é janta mesmo que vai muita coisa pronto já está a batata nós vamos à montagem primeiro coloca fiambre vou colocar o fiambre um em cada famoso presunto do Brasil aqui presunto é outra coisa um queijo bem fininho o queijo gente, eu não mostrei para vocês eu fritando o ovo porque eu não sei fritar o ovo direito agora o bife coloca o bife e duas linguiçinhas em cada francesinha e duas linguiçinhas em cada francesinha tá aí vou colocar mais um fiambre em cada para tapar tem dois e agora pegar o pão e tapar são quatro que é para mim meu esposo e minhas duas filhas então a gente vai aqui coloca o pão e agora o ovo pega o ovo aí fica a escolha que vai levar um queijo aqui por cima ou coloca o ovo embaixo do queijo ou então por cima do queijo é meu né é meu né vou colocar esse germinho aqui gostosa agora ainda coloca o queijo por cima dois queijos para tapar o ovo esse aqui eu vou colocar três porque esse aqui quase não tem nada esse aqui também tá pequeno então eu vou colocar mais mexe também é só para tapar aí aqui depois disso aqui vai no micro-ondas para derreter o queijo vou colocar também três porque tá muito fininha aí aqui agora a gente coloca no micro-ondas até derreter o queijo gente então tá aqui pronta já a francesinha olha como fica bonito depois derrete o queijo aí é só colocar as batatas coloca aqui as batatas eu posso colocar o molho pode e vem com o molho fervendo e põe aqui em cima olha como é que fica lindo e fica uma delícia muito gostoso mesmo aqui é meu gato Beatriz então vamos experimentar para ver se tá bom vamos experimentar vamos experimentar humm delícia então gente nós vamos terminar aqui de comer né Beatriz e se vocês gostaram deixe seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações para ficar atento no que eu faço aqui em Portugal um beijo para vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo